Mãe, gostaria de te dizer que eu fiquei 10 anos sem falar com você. Nesses 10 anos eu fiquei longe de você. O que eu nunca tive coragem de falar, eu vou falar aqui ao vivo, pra todo mundo ouvir, que eu aprendi a te amar, gostar de você, nesses 10 meses que a gente se aproximou, tamo junto, tamo caminhando aos pés do Senhor. E gostaria de dizer pra você também que Deus te dê muitos anos de vida, da saúde, e que a senhora continue orando por nós e por todos nós. Eu te amo muito. Amém. 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 Amém.